Eu vou falar cinco fatos pra vocês, assim, de que o sexo não anda muito bem. Bora lá, então. Bora comigo. A primeira é ereção, tá? A OMS, né, ela fez uma pesquisa aí e nessa pesquisa deu que 30% dos homens brasileiros, eles têm problema de disfunção erétil, ou seja, né, ele não consegue manter o pênis ereto, tá? Então, esse é um dos motivos que acaba, né, ali no sexo, normalmente, acaba ficando em baixa. Lógico, se você broxou uma vez hoje, aí passou uns meses, aí você broxou, isso não significa que você é disfunção erétil. Disfunção erétil é aquela pessoa que tem aquela recorrência sempre, né, que tem aquela disfunção. E vale lembrar também que muitas das vezes o caso é apenas uma ansiedade que o homem tem de ser, sabe, o fodão ali da hora, o que tem que ter, aguentar você quantas horas, porque foi ensinado isso, falado isso pra ele, né, ensinado, que tem que ser o fodão ali do ator pornô. Então, acaba dando aquela ansiedade, o homem acaba broxando. Mas se é uma coisa recorrente, você tem que procurar um médico, hein? Olha lá. Outro, não consigo achar uma posição ideal pra mim, uma posição favorável. Isso acontece muito. Às vezes você tá numa posição ali que, sabe, não tem aquele encaixe, ou você não gosta dessa posição, e só você pensar que você tem que fazer isso pra agradar o outro, acaba sendo broxante pra você também, e broxar, não é só homem que broxa não, mulher também broxa, tá? Então, bora lá. Não consigo me concentrar. Isso é muito da mulher. A mulher tá ali, o homem tá ali em cima dela, e ela tá pensando, nossa, tem que pagar a conta. Nossa, meu filho foi mal na escola, sabe? O pensamento, o foco tem que tá ali naquele momento. Esquece conta, esquece filho, esquece tudo, tá? A sua mente tem que tá ali. Lembrando que, sexo é 30% aqui, cérebro, e apenas 10% ficção. Então, ou seja, se aqui não estiver focado no sexo, minha filha, nem cosmético sensual da gente, tá? Outro, sinto falta do parceiro, né, me procurar ou falar comigo, porque às vezes o homem fala o quê? Ah, eu quero sexo agora. Mas durante o dia, eu não falo, te amo pra mulher, não falo como que ela tá. A mulher também não falou pro homem, ah, eu tô saudável de você, que não sei o quê, sabe? Eu só vou procurar isso aqui naquele momento. Parece sexo com a procriação. Vamos lá, fez, 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 tá bom pro teu canto, tá bom? E, se você reconheceu um desses problemas, procure um especialista pra entrar em contato, pra estarem conversando com vocês sobre, né, essas falhas ali, pra poder auxiliar vocês a como vocês resolverem isso em como conjunto e como consenso, ok? Qualquer dúvida, entre em contato comigo lá no Instagram. Beijos!